Shirlene Carvalhais Oi Tá linda, como sempre Que alegria te ouvir Saudade, Shirlene Saudade também Tu tá me abandonada, hein, menino Nada, essa pandemia, gente, da noite A semana que eu vou passar com você Gente, vocês que estão até Uma hora dessa aí Se deixar, o Jardim pode até Vigilhar com a gente, viu Shirlene, eu vou comer seu feijão É o melhor feijão que eu já comi Eu vou ser o feijão, Shirlene Agora, seu cabelo tá bonito, hein, Shirlene Esse cabelo seu, hein, tá bonito esse jeito Seu cabelo tá lindo Seu cabelo tá lindo Muito obrigada, querido, obrigada Agora, qual a receita Que você fica mais nova, Shirlene? Qual a receita? Fala a receita aí É, você fica mais nova, você passa, o tempo não muda Uma mesma cara, uma coisa A receita de Jesus E viver de bem com a vida Ô, Glória Falou tudo Ai, Shirlene Tá aí o Brasil, te ama Tem gente te amando Tá aí a Sheila Tá aí o Pastor Dinaldo Tá aí o Rafael Tanta gente que te ama Gente, um abraço Um abraço Um abraço maravilhoso Enfim Tá aí a Catia Tá aí a Catia Tá a Lucélia A Lucélia tá chorando já que ela te ama Com a ferratela Tá o Silvio A mãe da Catia tá aí A Lucélia, a mãe da Catia Ah, sim Beijo, querida Tá a Sheila Tá a Sheila da alegria A Sheila tá aí te vendo Manda um beijo A Sheila Sheila, beijo Sheila Canta pra nós Vai cantar o que é pra nós aí, mulher Deixa, deixa Gente, aí o Brasil Que está uma hora dessa aí, né De pé Isso Tem coisas boas Pra nós E aí, Castilha Me conta a novidade aí Tô sabendo Tô sabendo Que já vem o tempo Ele é fiel Ele é amigo Ele é companheiro Ele é nosso pai Ele que nos guarda Ele que brinda Nossa casa Nossa vida Verdade Eu desejo Nesta noite Uma palavra De muita Tá acreditando Que Deus Sempre que é o melhor Pra nós Amém A verdade Tudo isso A pandemia Deve ter sendo guardado Né E que nenhum Mal Chega a tua tenda A tua casa A tua vida Em nome Aleluia Aleluia Oh glória Oh glória Oh meu Deus Oh meu Deus Calabashuricandarado Cadê a tua casa Cadê a tua casa Nessa casa Jesus está voltando E eu quero Nesta noite Dizer que Essa tempestade Está assolando Esse mundo Esse pé da falta Está assolando Esse mundo Mas que nós Estamos aqui Para agradecer a Deus Em tudo por tudo Aleluia Se ele também não Fizer Ele continua Sendo Deus Ele é maravilhoso Não existe Palavras No nosso coração Para dizer O que ele é De tão lindo Tão maravilhoso Que Jesus é Em nossa vida Verdade Vamos adorar a Deus Naquele Vendavais Vamos Vamos Começando com os locais Açoitado pelos Vendavais Aleluia 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 Aleluia. Foi arremessado com trocais, afetado pelo Espírito da Vaz, chamei do grito, amava, do lado do céu, amava, 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 do céu, amava. Foi arremessado com trocais, afetado pelo Espírito da Vaz, chamei do grito, amava, do céu, amava, do céu, amava, do céu, amava. Neste momento vou abençoar você. Eu creio. Eu creio. O sorriso que havia em seu rosto, como a gente desapareceu. Glória. O mundo está perdido Vai vivendo E o tido Em fantasia Foi arrefecido Com o cais Acertado pelos metafatos Que foram peitos E tal Procurando a paz Aí, Sheila Aí, Sheila Vem E diz Que eu vou te socorrer Do pó da cinta Eu vou te levantar Só o meu É só Te clamar Sempre Os sonhos se perderão No caminho Estar sozinho E entregue a solidão Aí, Vivi Mas com Deus Que tudo pode Tudo bem Nesse momento Vou abençoar Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Aleluia Aleluia Glória É verdade Shirley Eu estou acompanhando As nossas nociagens Que você está gravando Um EP Lindíssimo Eu tenho acompanhado Aí Que teve coisa boa Aí Tem observado Tem coisa boa Ó a promessa Que deu muito Nesse trabalho Que nós vamos fazer E a batalha É travada Não é fácil Mas somos nós Do que vencedores Em nome de Jesus Olha Orando por esse trabalho Por esse projeto Eu tenho certeza Que Deus Vai entrar Nesse negócio E Deus Vai tratar Na terra Através Desses louvores Inclusive Você gravou Eu vi Adorei Árvore da Cruz Ficou ótimo Árvore da Cruz Ajei Gostei É meu filho Tudei que eu vou cantar Árvore da Cruz agora Eu vou cantar Sobrevivi Né Jorginho Ô Logo Jorginho Que coisa terrível Né Jorginho Conta a morte A palavra que eu tenho Para esse povo é Que Deus Vai trazer de volta Um milagre Para nossa nação Amém Nossa nação está ferida Muita gente morrendo Muita gente lutada Eu profetizo Pelo clamor Do povo de Deus Deus vai tirar Esta nuvem De remeaça Essa pandemia Já está durando Mais de um ano Que ela chegou E está pendurando Mas eu creio Estilo Que nessa perda toda Uma coisa é certa Deus está Levando os preciosos Dele Que está em um jeito Preciosa E O mais preço Nós temos a salvação Que nós possamos guardar A nossa salvação E minha palavra Hoje é essa Que haja cura Na tua casa Que haja instalação Na tua casa Que haja milagre Na tua casa Você que está aí Que perdeu parente Com a família Lada da Vânia Que perdeu o seu gesto O Felipe Paz O irmão Lázaro Na Bahia Todos os outros Que morreram Que possam receber Hoje o consolo Do Espírito Santo E você que passou Pela Covid Como a Antônio da Rosa O Eliseu Tanta gente passou Pela Covid Que venceu A Chine vai cantar Essa canção Que é essa história Você e eu Sobrevivemos Sobrevivente Em nome de Jesus Vamos adorar Ele Aquele circo Por tudo isso Mesmo dessa pandemia Nós estamos de medo Estamos de medo Olha aí Olha aí Rose Aleluia 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 Eu não me carei E não vou me calar Pega a chine Foi com o voo natural Posso até ter caído Na queda Mas caído Não vou me calar Aleluia Sei que esse vento vai passar Em nome de Jesus Aleluia Sei que o meu filho da sua Ele vai chegar Em nome de Jesus Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ter de quantas erras Sabe-se Maristela Vitor Vitória Te amo Vitor O que eu sou sobre mim Não desistir Que a sua vida de mim Amorou sobre mim Amorou sobre mim Amorou sobre mim Não desistir Que a sua vida de mim Amorou sobre mim Ele cuida da sua casa Cuida da família Cuida da família Ele cuida da sua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida da sua empresa Deixe-me cuidar da sua empresa Amor E que lhe cuida Estão E que lhe cuida As leis Que lhe cuida Luz Que lhe cuida Compartilhem, compartilhem Compartilhem Ele cuida de mim Jesus cuida a sua casa Jesus cuida a sua família Jesus cuida a sua família Jesus cuida a sua família Não precisa ter o povo Porque quem nos guarda é o Senhor Glória a Deus Glória Deus é o Senhor Cheira, que lindo, que lindo Olha, te ouvir é maravilhoso Que Deus te abençoe muito Eu te amo muito, Cheira Sabe que eu te amo demais Aleluia, amém, Jorge Te amo também, meu filho Oro que você sempre Torço por você Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a todos que estão na live aí Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas Que a cura de Deus Chega para todas as vidas Que estão nessa live É cura de Deus Cura da alma Cura Deus quer curar você Jesus vai te curar Em nome do Senhor A saúde que você está passando Que nessa noite E diante dessa live Que nós estamos aqui Falando Estamos profissando Em nome de Jesus Toda depressão Venha cair por terra Em nome de Jesus Tua vida é de hoje Em nome de Jesus Obrigado, Cheira Quer cantar mais um Eu, Cheira Te amo Brasil Aos vocês aí Todo mundo Vem um ano Por mim Por meu ministério Por trabalho que está chegando aí hoje Ó, tem coisa forte aí A cruz Foi a mais pesada Tá bom? Deus te abençoe Deus te abençoe você Esse Brasil maravilhoso Beijo Obrigado, tá? Obrigado Te amo Te amo muito Obrigado, Linda Deus te abençoe Obrigado